E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo e hoje eu vou fazer pra vocês a crítica do primeiro episódio da sexta temporada de Arrow. Então, sem enrolar, let's bora! E eu tenho que admitir que foi um episódio bem ok, sabe? Para um retorno de temporada tão aguardado. Não foi ruim, não me entende mal, ok? Ainda mais pra mim que eu amei aquela temporada e muito por conta do Prometheus, é claro né? Mas muitas coisas boas precisam ser notadas nessa nova temporada, boas mudanças. Mas a falta de surpresa, quem sobreviveu a ilha e as lutas mal ensaiadas tiraram um pouco do brilho do episódio que abriu essa nova temporada. Mas vamos começar pelas coisas boas da trama. Foi divertido ver as consequências da explosão da ilha na vida de todo mundo e como cada um está lidando com isso. Como por exemplo, o Deagle teve um ferimento entre o peito e o braço, o que está impedindo ele de ser o guerreiro 100% que ele sempre foi. O detetive Lance está se torturando com a culpa de ter atirado na sereia negra. E foi muito bom, já eles não enrolarem muitos episódios para contar isso para o restante da equipe e alongar essa culpa por muito tempo. E o Oliver também está mais leve. Nós podemos ver ele sorrindo mais, com uma energia menos pesada e adotando o papel de pai, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, ok? Mas foi muito bom ver ele mudar depois de diversas temporadas dele se culpando por tudo e de quebrar diante do inimigo da temporada passada. E agora ele aparece muito mais centrado e menos estourado. Foi realmente bom ver isso. E para o pessoal assim como eu, né? Como eu disse, o Oliver adotou o papel de pai e agora cuidando do Ian. E isso é uma coisa que eu adorei, eu amei, porque eu amo ver essas coisas nos quadrinhos. O papel do pai super-herói com o filho super-herói. É por isso que a minha HQ preferida do Rebirth, da DC, né? É o Superman, porque o Superman mostra o Superman educando o filho dele que também está aprendendo um pouco a controlar os poderes. É claro que aí nós vemos que o Oliver e o William, nenhum dos dois tem poderes, Mas é muito bom ver a relação dos dois, como cada um se sente, sabe? O Oliver assumindo um papel novo, que nós nunca tínhamos visto antes. E também o William culpando o Oliver pela morte da mãe dele, porque de certa forma ele está certo. Porque o Oliver está... Foi meio culpa do Oliver, né? Porque o Oliver matou o pai do Prometheus, que aconteceu tudo aquilo. O Prometheus sequençou a Samanta. É tudo isso. Então, foi um pouco culpa do Oliver, mas ele não está se culpando mais. Isso é ótimo, ok? Mas eu gostei dessa relação dos dois, e eu acho que essa vai ser uma relação muito boa durante essa temporada. O jeito que isso funciona é que eu vou estar lá para você, se você quiser eu estar ou não. Eu nunca, 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 me saquei de você. Mas agora vamos para a parte não tão boa. E novamente, não chega a ser ruim, ok? Apenas o que deixou um pouquinho a desejar aos fãs da série. Eu vi muita gente reclamando que ninguém de importante da ilha morreu. E eu já tinha dito isso em um vídeo anterior, e eu vou dizer de novo. É óbvio que ninguém importante na ilha iria morrer. Apenas a mãe do William, como eu falei há muito tempo atrás. Já que você precisa empurrar para frente a trama do Oliver com o pai. E é claro que tem aquela mega clichê, né? Que eu odiei. Que foi, tipo, a Samanta. Ela, que é a mãe do William, né? Escapa e morre nos braços do Oliver fazendo o último pedido para ele. Mano, essa era a mais clichê de todos os tempos. Mas, mano, eu não gostei que nenhum personagem importante morreu também, ok? Eu também sinto o que vocês estavam sentindo. Porque fica aquele sentimento, sabe? De você já saber quem são os protagonistas e que eles nunca vão morrer. Como, por exemplo, a próxima vez que tiver uma grande luta, você não vai tremer mais pela vida de ninguém. Porque você sabe que todo mundo ali vai estar salvo. Se o pai me ajuda, você vai ser seu pai. Eu prometo. Quanto às lutas, a produção não parece manter uma constância na série. Pegamos o exemplo do primeiro episódio da quinta temporada. Com lutas super bem ensaiadas, cortes frenéticos e você sente a ação pulando da tela. Nesse episódio, você tem aquele sentimento de série B que não ensaiou direitos do Blade, sabe? As lutas não estavam se encaixando. E dá pra ver os figurantes pulando quando a câmera passava ou se apoiando para não cair no chão. E pra não parecer extremamente exigente com pouca coisa, a das protagonistas parecia não acertar os socos no adversário. Antes que eles voassem pelos ares, sabe? E isso, de novo, não deve ser um problema da temporada. Pode ser que seja só de um episódio e no próximo episódio esteja tudo normal. Tudo uma ação frenética como estava no primeiro episódio da quinta temporada. Mas fora tudo isso, foi um bom episódio. Dando ênfase para o uniforme do René, que ficou muito bom. Mas o próprio criador do personagem não gostou porque disse que ele descaracteriza o personagem. Eu também achei, já que o René é um cara bem berés. E aquele uniforme que ele usava antes tinha um símbolo na história dele, sabe? Aquele do cão raivoso tinha um símbolo. Quando você via no flashback da quinta temporada. Mas o visual do uniforme ficou bem bacana. E quanto a cena final em que a repórter descobre o rosto do Oliver. Apesar do sentimento que você já viu isso em algum lugar, sabe? Deu um bom gancho para o próximo episódio. Agora é só esperar para ver como a cidade irá receber a notícia que o seu prefeito. Além de lidar com a papelada da prefeitura durante o dia. Também combate o crime durante a noite. Oliver, o que vamos fazer? Eu não sei. E aí pessoal, o que vocês acharam? Vocês acharam que o episódio foi bom? Ou que o episódio foi ruim? Coloca aqui nos comentários. Curte o vídeo, assine o canal. E não esquece de clicar no sininho porque tem muitos vídeos indo por aí, ok? Então valeu, falou e até mais.